Boa noite, estamos iniciando o programa Você é um Sucesso. Um abraço para a minha querida mãe, a Laura Emilda. Um abraço também para a dona Eliette, ela que é mãe do Adaius, o nosso editor. E acompanhe as notícias de sucesso de Santarém, do Brasil e do mundo, acessando o nosso blog, é o www.vocêonsucesso.com. E para assistir as entrevistas anteriores, acesse o YouTube barra Você é um Sucesso. Daqui a pouco, teremos uma entrevista com o administrador Herbert Moresky, diretor do Hospital Regional do Baixo Amazonas. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. Nosso entrevistado de hoje é o administrador Herbert Moresky. Ele é diretor do Hospital Regional do Baixo Amazonas, o Hospital Valdemar Pena. Boa noite, Herbert. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Herbert, você é natural de Nova Venecia, no Espírito Santo. Nova Venecia, Espírito Santo, uma cidade bem pequena, de 40 mil habitantes, colonizada por italianos e alemães. Hoje não tem mais 40 mil habitantes, 339 em 999, porque eu estou aqui em Santarém. Uma cidade pequena, aconchegante, que vive da agricultura, da pecuária. E hoje exporta granitos também, que é conhecida como uma das capitais do granito no Brasil. Esse Moresky, então, é de... Descendência italiana. Moresky. Moresky. E hoje você está radicado aqui em Santarém. Três anos já, Paulo. Três anos morando aqui na Pégua do Tapajós, trabalhando em prol da nossa comunidade, da nossa sociedade. E também aproveitando as belezas naturais que Santarém tem. Para falar em beleza natural, o que mais te atrai aqui em Santarém? Sem dúvida é o Rio Tapajós. Sem dúvida, quando a gente pega um barco com os amigos, uma lancha e vai fazer uma comunidade, uma visita até a comunidade, ou um trabalho, ou um trabalho, ou um trabalho, ou a mesma passeio, é uma riqueza, uma maravilha, que lá embaixo, no sul, sudeste, enfim, lá embaixo, né? A gente não encontra o Rio, para nós lá, é o Engarapé. Comparando as dimensões que nós temos aqui com o Tapajós, esse encontro das águas, isso realmente me deixa fascinado. Já foi pelo Arapiuns aí também? Já, no Arapiuns, lá na Cachoeira do Aruã, não é isso? Cachoeira do Aruã. Então, naquelas comunidades nós já fizemos alguns trabalhos, então realmente é magnífico. É algo, talvez as pessoas daqui não tenham ideia de como é bela essa região. E eu falo sempre que o futuro do mundo está aqui na Amazônia, né? Hoje tem países do Oriente, ou mesmo cidades do sul-sudeste, que tem problema com água, que falta água. Quando a gente olha com esse riozão maravilhoso pela frente, a gente pensa que é impossível um dia nós termos problemas de água aqui. E a comida típica nossa, já se habitou com tacacá? Paulo, isso é um grande problema. Sabe por que é um grande problema? Eu engordei oito quilos aqui. Fala que o peixe não engorda, essas coisas todas, mas os moldes, os tempeiros, a comida daqui é maravilhosa. Então, eu preciso até fechar um pouco a boca, porque eu engordei um pouquinho além da cota. Você foi voluntário na Cruz Vermelha Internacional há um tempo, né? E também foi diretor de um grande projeto hospitalar na África. Como é que foi essa experiência? Olha, eu diria que pegou minha fase adolescência na Cruz Vermelha brasileira. Adolescente geralmente acha que o mundo está contra ele, que todas as dificuldades, né? E foi um grande choque na minha vida e despertou para a mudança de percepção de muitas coisas, sabe, Paulo? Eu acho que foi o grande avanço da minha vida, foi quando eu prestei esse serviço voluntário à Cruz Vermelha Brasileira e eu vi a realidade que muitas pessoas enfrentam. Eu topei com crianças dormindo com animais e eu comecei a valorizar mais as coisas que eu tinha. Venho de uma família simples, de hábitos simples, tenho hábitos simples até hoje, mas eu percebi o quanto a realidade de outras pessoas pode ser mais difícil que a minha. Então eu diria que aqui foi um despertar. Então eu classifico esse trabalho voluntário na Cruz Vermelha Brasileira como um marco na minha vida, um divisor de águas, um hebert antes e um hebert depois disso. Inclusive eu tenho um lado social muito desenvolvido e faço trabalhos sociais, estimulo no hospital onde eu trabalho as pessoas envolverem essas atividades justamente em função disso. Também eu tive, minha mãe trabalhou muito com essa questão social, então aliada a Cruz Vermelha, a experiência que minha mãe tinha, desenvolvi muito essa questão social. Trazendo agora para a realidade nossa aqui de Santarém, do Hospital Regional do Baixo Amazonas, que é uma referência, o ProSaúde, como é que funciona? O Hospital Regional, o ProSaúde, o que é o ProSaúde? A ProSaúde é uma entidade especializada na administração de serviços de saúde em todo o país. Ela nasceu em 1969, numa cidade do interior de Minas Gerais, tem uma relação muito próxima com a Igreja Católica, ela não tem uma identidade religiosa, até porque no nosso trabalho nós não defendemos nenhuma orientação religiosa. Mas ela foi fundada por padres que hoje ainda tem um vínculo forte com a Igreja Católica. O nosso presidente é um bispo, é o bispo de juiz de fora. Então é uma entidade que já está, desde 1969, trabalhando com diversas entidades no Brasil, trabalha tanto a gestão hospitalar, que é o caso aqui de Santarém, mas também trabalha gestão da atenção básica e outros serviços de saúde. Então é uma entidade que já tem uma história muito grande no país, desenvolve suas atividades nessas frentes, tem também trabalhos comunitários, tem uma vocação voltada também ao voluntariado, ao trabalho comunitário, à filantropia e diversos locais do Brasil. No caso, então, hoje o Hospital Regional é administrado por essa organização Pró-Saúde? Perfeito. Ela não é administrada pelo Governo do Estado? Não. O Governo do Estado, ele contratou a Pró-Saúde, como sendo uma entidade especializada em fazer gestão de hospitais, ela é uma OS, então existe um contrato que regulamenta essa gestão. O Governo do Estado fez a contratação da Pró-Saúde e fiscaliza diariamente as suas ações. Então ela faz um aporte de recursos mensal e faz a fiscalização dessa aplicação de recursos em todas as atividades do hospital. O nosso contrato, ele é regulamentado por metas bem definidas, contratualmente, em que nós temos que prestar contas mensais, se essas metas de atendimento estão sendo cumpridas ou não. No caso, você é funcionário, então, do Pró-Saúde e não do Governo do Estado? Não, eu sou funcionário da Pró-Saúde. Pró-Saúde. Quantos funcionários têm um hospital hoje? Olha, somando os próprios, somando os médicos e também as empresas terceirizadas que atuam lá dentro, nós temos 1.200 profissionais atuando no hospital regional. Eu diria que talvez seja uma das maiores empresas da nossa região, excluindo as grandes mineradoras e a Prefeitura, logicamente. São quantos leitos disponíveis? Hoje nós temos 7,28 leitos disponíveis. A configuração do hospital são 21 leitos, aliás, 24 leitos de UTI, 7 pediátricos, 7 neonatal, 7 adulto e 3 para unidade de cuidados intermediários. E os demais leitos são divididos nas diversas especialidades que nós temos. O hospital tem uma vocação cirúrgica. Ele foi construído principalmente com essa finalidade. Ele veio complementar a atenção que se tinha na região. Tinha os hospitais que faziam atenção secundária e primária, mas se tinha uma grande dificuldade com relação aos pacientes de média e alta complexidade, que iam ou para Belém ou para Manaus e também a outros centros do país. Então, o governo do estado fez essa parceria com o governo municipal e instalou o hospital regional aqui em Santarém para cobrir essa deficiência em média e alta complexidade. Então, ele atende toda a região, né? Toda a região. São 21 municípios, aliás, são 20 municípios que nós temos hoje. Existem algumas divergências entre o oficial e o oficioso, mas entre 1 milhão, 1 milhão e 100 mil habitantes na nossa região. Então, o hospital regional tem a cobertura para todo o oeste do Pará e ainda referência para regiões próximas, né? Como a região de Altamira, que referencia casos de oncologia para cá. E quais as novidades que estão por vir? Nós temos vários projetos em andamento. O nosso pessoal do hospital está até cansado de tanto trabalhar, porque são muitas as demandas e muitos objetivos, né? Este ano, nós temos as obras das UTIs que estão em andamento, previsão aí para o mês de agosto. Nós ampliarmos justamente por ser uma dificuldade nossa, para as pessoas entenderem por que a UTI é tão importante para o nosso hospital. Para as cirurgias mais complexas, Paulo, existe a retaguarda de UTI, ou seja, o paciente só vai para a sala cirúrgica em função do risco da cirurgia se ele tiver a garantia que, depois da cirurgia, ele tem um leito de UTI. E sem que haja essa garantia, ele não pode entrar no bloco cirúrgico. Então, por isso que a UTI é um limitador hoje para nós expandirmos o serviço de alta complexidade. Por que nós não implantamos ainda a cirurgia cardíaca? Por causa disso. Nós não temos leito de UTI hoje, de retaguarda, que dê a segurança necessária para nós implantarmos a cirurgia cardíaca aqui. Também a questão dos transplantes. Alguns transplantes precisam necessariamente de ter uma retaguarda de UTI. Então, a gente não pode implantar o serviço de transplantes no hospital regional sem que você tenha as UTIs ampliadas. Então, após a implantação, com previsão de agosto, inauguração das UTIs, nós poderemos ampliar os serviços de alta complexidade no hospital. Trazendo para cá, transplantes. Acho que as pessoas de casa acompanharam, você também acompanhou. Nós vivemos, nos últimos dois anos, um grande problema com a relação à imundialis. Então, nós fizemos diversas reuniões com os rinais crônicos e nós vamos trazer, o primeiro transplante a ser trazido para o nosso hospital é o transplante de rim, em que nós vamos poder oferecer à nossa população, que hoje depende de uma máquina, depende da hemodiálise, que vive, a sua vida gira em torno dessa máquina, em uma semana, três vezes por semana, durante quatro horas, a pessoa vive ligada a uma máquina. Então, nós poderemos ofertar a essas pessoas a possibilidade de um transplante para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Nós estamos entrevistando o administrador Herbert Moresky. Daqui a pouco a gente volta e vamos ter notícia, inclusive, do doutor Edinho. Não sai daí. Daqui a pouco a gente volta.